Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ajuste Sua Rota, professor Edson Pires aqui, e nós falamos muito nesse canal sobre desenvolvimento pessoal, ou seja, a transformação da mente para você ir para o próximo nível, para você alcançar resultados como nunca você alcançou na vida, mas você precisa transformar aquilo que você tem de mais importante e que conduz os seus comportamentos, a sua mente. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Esta reflexão quer dizer exatamente o seguinte, enquanto você tiver os mesmos pensamentos, a mesma mentalidade, você sempre vai ter os mesmos resultados. E hoje nós vamos falar sobre o nível de desenvolvimento da psicologia humana, de acordo com Abraham Maslow. Vamos falar mesmo da pirâmide de Maslow, aquela que apresenta o nível de desenvolvimento psicológico das pessoas, ou seja, cada pessoa tem um nível, e ela vai amadurecendo de acordo com o seu estágio de vida. O primeiro nível, que normalmente as pessoas começam, é pelo nível onde você vai dar muito mais atenção aos aspectos fisiológicos. O que são os aspectos fisiológicos? Ou seja, você vai dar muito mais atenção ao sono, à alimentação, à água, ao sexo, às coisas básicas da vida. Você vai estar sempre preocupado com esse tipo de coisa na sua vida. Isso aqui é a base da pirâmide. A maioria das pessoas vivem aqui. A maioria das pessoas não saem daqui. Elas ficam presas nessa corrida, atrás apenas da comida, da água, de alguma coisa que possa trazer prazer para ela. E agora, inclui-se as questões do celular. É melhor faltar comida do que faltar Wi-Fi. Aqui você percebe em que nível da pirâmide a pessoa está quando ela está com esse tipo de comportamento. Se você está nesse nível, é melhor repensar. É melhor começar a ver se isso está trazendo benefícios para a sua vida. O próximo nível da pirâmide de Maslow tem a ver com segurança. A pessoa que se preocupava somente com essas questões básicas, agora ela começa a se preocupar com casa, com segurança. Ela quer segurança no emprego. Ela não quer mais só um trabalho esporádico, um trabalho aqui, um trabalho ali. Não. Ela quer agora estabilidade. Estabilidade no trabalho. Ela quer uma casa. Ela quer segurança. Esse aqui é o segundo nível. E a maioria absoluta das pessoas nunca passam daqui. Porque ela está sempre às voltas com a base da pirâmide. Ela pensa que alcançou segurança e ela está sempre com problemas voltando para a base. É lógico que mesmo que você esteja lá no último nível, você vai estar sempre preocupado com todos os níveis. A questão é que você vai estabilizando conforme o tempo e a sua maturidade mental e as suas experiências de vida. Mas agora vem para o próximo nível. Esse próximo nível tem a ver com sociabilidade, pertencimento. Agora a pessoa se preocupa mais com a família. Ela se preocupa com amigos. Ela se preocupa agora em ter um ciclo de amizade, em fazer amigos, em ter relacionamentos que sejam duradouros, que sejam confiáveis. Isso aqui é o nível em que as pessoas se preocupam em pertencer a um grupo. E quando ela pertence a um grupo, a uma roda social, ela também se prende muito nisso. Também muitas pessoas se prendem aqui. A maioria se prende aqui. Porque ela cria a ilusão de que ela já superou o primeiro nível, o segundo nível e ela já alcançou o próximo nível. Só que aí vem o próximo nível. O próximo nível é da estima. O nível da estima quer dizer que você alcançou um estágio da mente em que você agora quer reconhecimento. Você já foi empregado, se você trabalha, se você é CLT ou funcionário público, você trabalhou na base, trabalhou muito bem, alcançou segurança, criou um ciclo de amigos, mas agora você quer ir para o próximo nível. Você quer agora comandar uma equipe. Isso é muito natural quando a pessoa evolui, quando a pessoa se desenvolve. Ela não quer mais só fazer parte da equipe. Ela quer comandar a equipe. Isso é muito importante. Isso é muito legal. E aqui, as pessoas, não são todas as pessoas que querem isso, não. Isso aqui, se você já deseja isso, saiba que você já está chegando no quarto nível, nessa pirâmide de necessidades humanas que Abraham Maslow postulou no século passado. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma realidade. E talvez você esteja nesse nível aqui. Você quer agora reconhecimento pelo seu trabalho. Você quer comandar a equipe. Você quer participar das decisões. E isso é extremamente positivo. Mas vem o último nível. E talvez esse último nível poucas pessoas alcançam. E sim, são poucas pessoas que alcançam. Ela já não está mais atrás de reconhecimento só. Ela já tem reconhecimento. Ela já sabe quem é, já sabe o seu potencial, já comandou a equipe. Agora, ela quer realizar algo mais. Ela quer ir além. Ela quer ter autorealização. Talvez ela queira criar uma ONG. Talvez ela queira escrever um livro. Talvez ela queira ir além. Fazer mais. Ou seja, esse é o último estágio, segundo Abraham Maslow. E a gente comprova isso. As pessoas se preocupam mais agora com questões sociais. Se preocupam com as pessoas que estão em volta. Com as questões espirituais. E esse espiritual não é só religião. É um espiritual no sentido de pertencer ao todo. De reconhecer que o Deus que conhecemos, ele é Deus de todas as coisas. Deus de tudo. E está conectado a todas as coisas. Ou seja, este nível, ele é o nível da maturidade psicológica do ser humano. Das necessidades do ser humano. Até aqui, essa aula está muito boa, né? Mas tem um pouquinho mais. O programa Ajuste Sua Rota, ele é baseado no livro Ajuste Sua Rota. E isso aqui, esse conceito, eu trago aqui também nesse livro. Essa pirâmide de desenvolvimento humano. Mas dentro dessa primeira parte do livro, que eu chamo de marco zero, é aqui que eu quero trazer uma atividade muitíssimo importante para você começar a entender em que nível da vida você está. E aqui é uma atividade que pode te trazer esperança. Porque eu vou fazer você relembrar as coisas que você já realizou até aqui. As coisas boas, tá? Não são coisas ruins. Eu quero que você relembre. E se for possível, pegue um papel, pegue um caderno, tá? Como esse aqui. E comece a escrever as coisas que você já realizou até aqui. Coisas importantes. Coisas boas. Coisas que te realizaram, que ajudaram outras pessoas. De repente, você participou de um programa, de um projeto. Participa de eventos da igreja, eventos sociais da sua igreja, eventos sociais da comunidade. Você é uma pessoa filantropa? Você é uma pessoa que gosta de ajudar? Você empreendeu? Você comprou uma casa? Comprou um carro? Não é? Você tem uma família? Você conquistou uma família? Tem filhos? Você tem realizações? E você precisa colocar isso no papel para você entender até aqui você chegou. Daqui para frente, são outros passos. Daqui para frente, são outros comportamentos para você ir ao próximo nível. não dá para você ir ao próximo nível com o mesmo nível de consciência, com o mesmo nível de mentalidade. Você precisa agora transformar, encontrar novos caminhos, ajustar a sua rota. É o título do livro. O título do livro é exatamente isso, ajustar a sua rota. E aí, esse primeiro passo, ele é muito importante para você saber qual é o seu marco zero. Quando você entende o seu marco zero, você vai entender que daqui para frente é uma outra jornada. E essa jornada, ela precisa ser respeitada. E ela precisa ser feita com muita consciência, com aprendizado, com humildade, com entendimento de que você precisa aprender mais para conquistar mais, para crescer e prosperar. Isso é um mandamento também bíblico. Se você acredita na Bíblia ou não, está escrito lá no Gênesis. O Senhor Deus nos criou para multiplicar, para prosperar, para dominar. E eu chamo você para essa reflexão. Escreva tudo o que você já realizou, tudo o que você já conquistou, tudo o que você já dominou e comece a dar os próximos passos. Essa aqui é a primeira parte do treinamento Ajuste Sua Rota. Se você quer conhecer mais sobre o treinamento, que tem sete passos, esse aqui não é nem o primeiro passo. Esse aqui é o marco zero. O primeiro passo vai ser assunto da próxima aula que nós vamos abordar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, curta esse vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o treinamento Ajuste Sua Rota, baseado no livro Ajuste Sua Rota, um livro completo, com quase 200 páginas de muito conteúdo, ele é um método elaborado para que possa ajudar você a ir ao próximo nível, Ajustando a Sua Rota. Se você quer conhecer o treinamento, clica no link que está na descrição desse vídeo e vá para a página, onde eu mostro o passo a passo de como realizar essa transformação na sua vida. E se você gostar do treinamento, você pode também adquirir. Eu espero você na próxima aula. Nós vamos trazer o primeiro passo do treinamento Ajuste Sua Rota, explicando algo muitíssimo importante para que você possa ir para o próximo nível. Ajuste Sua Rota. Não esqueça de curtir o vídeo. Ok? Espero você na próxima aula. Forte abraço!